Santíssimo indigníssimo sacramento, graças e louvores em acompanhamento, ao Santíssimo indigníssimo sacramento, glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo, com a época de si e a voz de sempre, amém. No sábado de 12 de maio, a sessão em um trino, com algumas três cartelas, dez reais. Os interessados pelo caminho do ministro, a secretaria, eu sou ordenador do pastoral. Os acertados também estão em um dia de dia, que ligaram os meses de maio e de mim na secretaria. Também estão abertas as inscrições para católicas e criaturas. Se vocês conhecem, eu me sábado em um dia em um dos sacramentos, para estar procurando algum católico ou algum para fazer esse ensino. Bom dia! Bom dia! No último recado, na saída da igreja, nós vamos estar recebindo esse jornalzinho. Jornal da Parada São Paulo, especial no atuário. Quem aqui não conhece o atuário, não é o meu irmão? A igreja na Parada do Sessão. A Maria não conhece. Tanto para quem você não conhece, mas sendo vazado de dificuldade, para quem você já conhece, o que tem esse jornalzinho? O artigo do Pai, a mão do sentido da igreja. Vocês conhecem o sentido teológico da igreja? O artigo do Pai? Jornal da Parada? Jornal da Parada? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto